Hoje a lei de registros públicos permite que tanto o pai quanto a mãe ou até os avós possam ir ao cartório fazer o registro de nascimento de uma criança. Desde que apresentem a certidão de casamento e a declaração de nascido vivo, fornecida pela maternidade ou até pela parteira. Se os pais não forem casados, a coisa muda. O pai pode fazer o registro apresentando a certidão de nascido vivo. Já a mãe... Ela resiste a criança só no nome dela e indica ao cartório o nome do suposto pai, com o endereço, se possível, para a gente caminhar esse processo para o Ministério Público fazer essa investigação. Como a mãe não pode indicar o nome do pai pela atual legislação, ela para aprovar a paternidade daquela criança, ela tinha que passar por um calvário judicial, exame de DNA, todo um processo para conseguir pensão alimentícia, todo esse processo. Caso o projeto seja sancionado pela presidente Dilma, a mulher poderá vir ao cartório fazer o registro de nascimento do filho, independente da vontade ou da presença do pai. Ela poderá indicar o nome do pai do bebê sem necessidade de nenhuma comprovação e sair daqui com a certidão de nascimento nas mãos. Inverteu-se o modo de se fazer o registro, porque antigamente a mãe podia dizer o nome do suposto pai. Então ela teria que provar que a pessoa é o pai. E agora não, o pai que vai ter que provar que não é o pai. Para este advogado de família, o projeto é importante porque resguarda o direito da criança de ter o nome do pai na certidão. A preocupação, segundo ele, é evitar fraudes. Pode-se trazer situações de pessoas darem declarações falsas só para constar e ter um proveito econômico no futuro de eventuais partes de bens e coisas do tipo, herança. Se foi um ato de má fé da mulher ter colocado o nome erroneamente, ela vai pagar de acordo com o que determina a lei. Se considerar que aquela mulher está sendo oportunista, ele pode recorrer aos meios judiciais sem qualquer problema. Pelo menos não protela o direito da criança de ter o nome registrado, de ter a ação de alimentos. Então eu acho que é importante.